Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria e eu sou a Bia e hoje é mais um vídeo para o nosso canal. Então, hoje é boia funda de coisas inusitadas na piscina com corante rosa e a Maria está se acabando de comer um leite condensado ali. Então pessoal, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para essa gulazinha, para comer leite condensado. Em 3 segundos eu desafio vocês para me parar de comer leite condensado. Deixa o like e se inscreve. 1, 2, 3 e deu. Vamos lá. Que produto você vai querer, gulazinha? Ai, eu sabia. O que você acha? Será que é boia ou a funda? É 395 gramas. Como ele é pesado, eu acho que ele é boia. Você acha que ele é boia? Afundou. Eu quero a cola, eu acho que ela boia. Não, quero a cola. Então vai a espuma, eu acho que ela boia. Nossa, fez boia. Pode deixar na água. E você? O que você acha? Não. O que você acha? Ela é boia? Ela é boia, nossa. Quer tirar da água? Esse, tira para você comer depois. E esse daí, boia. Tem que perguntar se boia ou a funda. Agora a minha vez. Vai ser ótimo. Eu quero o unicórnio. Eu acho que o unicórnio boia. Deixa o leite condensado aqui também. Deixa o leite condensado aí, pega o unicórnio ali. Eu gosto de comer o leite. O unicórnio. Eu acho que ele é boia. Tá. Nossa. Eu não rola a água. Você, Maria? Eu. Como eu sou linda uma gravilhagem, eu quero rolar. O que você acha? É o corante? Você acha que ele é boia ou afunda? Eu acho que ele vai boiar. Então põe lá. E você, Maria? Eu acho que ele é boia também. Não, não. Será que a gente conhece esse corretivo? Depois nós colocamos. Agora vamos lá? Eu quero corretivo. Eu acho que o corretivo afunda. Porque ele é bem pesado. Gente, você acha que ele boia ou afunda? Eu acho que ele é boia. Acho que ele é afunda. Aê, pode abrir hoje. Eu já tô faltando boia. Não boiou nada. Perde fundo nada. Eu tô muito boa hoje. O que você quer? Pra mostrar que eu sou gulada mesmo, eu quero a régua, que eu vou medir o silêncio condensado. O que você acha que é? O tamanho pra me comer. Você acha que ela boia ou afunda? O que você acha? Eu acho que ela boia, e você? Eu acho que ele afunda. É? Já viu? Afundou. Meu Deus. Conto pra você, como você é esperto. Eu achei que ela afundava. Você perdeu o tempo. Ai, meu Deus. Você volta. Agora eu quero a água boricada. Eu acho que ela boia. Eu acho que ela boia também. E pontou. E agora talvez? A cola? Ela tem certeza que ela boia. É, né? Por que será? Então, olha lá. Ai, ó, moça. E agora? Eu acho que quando essa também eu vou comer. Agora a minha velha quer a tesoura. Eu acho que ela afunda. Porque ela é pesada. Nossa, afundou. Não, ela é leve. Essa canetinha. O que você acha? O que você acha? Eu acho que ela boia. O que você acha? Eu acho que ela afunda. Ela boia. Eu também acho que ela boia. Já perdeu o tempo. Eu acho que... Mostra pro pessoal lá. Ah? Eu acho que ela afunda. Meu Deus. Boiou. Eu ganhei. Falta, falta o quê? Nada. Ah, então... Não, esse já foi. Esse afundou. Vamos jogar, então, esse caneta? Jogue. Jogue umas gotinhas de corante. E pague o mico aí, Macarena. Jogue tudo? Não, tá bom já. Já caiu um pouco de tudo. Caiu. Nossa. Agora passa a tua mão dentro aí. Vou comer só agora. E pague até o mico. Olha, meu mico. Primeira vez que eu perdo. O perfil do Tik Tok. Já. Ela faz. Cara, viagem, vocês vão aprender a comida a ser do Tik Tok, cara. Quer ver? Olha como ela te tocou. Quem é bem? Ela é do Tik Tok. A Maria tem o perfil da princesa unicórnio lá no Tik Tok, né? Eu vou estar lá no Tik Tok, mas eu vou estar lá de novo. É, agora vamos lá no Tik Tok. E sigam ela. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, tem que dar like. Se inscrever no canal. Seja alto astral. Seja alto astral. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Será que a Maria Boy é o afunda, pessoal? Eu afundo. Essa gordinha.